O presidente do SIACSA pediu também ao governo que reveja a lei de requisição civil e que quando os trabalhadores aderirem a uma greve, os salários sejam pagos pela entidade empregadora. De igual modo, Gilberto Lima exigiu do Executivo a retoma dos incentivos sindicais. Para o presidente do SIACSA, é hora da lei de requisição civil ser revista. Gilberto Lima acrescentou ainda que quando os trabalhadores aderirem a uma greve com justa causa, eles deveriam ser pagos pelos empregadores. Ora, as entidades empregadoras devem estar cientes disso, que para além de não pagarem durante o dia em que o trabalhador está em greve, ainda que o trabalhador tenha razão. Depois, são eles mesmo que pedem uma requerção civil ao governo, para decretar a requerção civil, quer dizer, obrigar os trabalhadores a trabalhar em força. Então, eu também estou na obrigação de dizer que o governo deve rever essa lei. quando há uma greve lícita e com justa causa, que os trabalhadores sejam pagos pelas entidades empregadoras. Porque eles é que estão a privilegiar. Não pagam os direitos que assistem aos trabalhadores. E ainda por cima, os trabalhadores vão para a greve e ainda por cima, eles pedem uma requerção civil. Este sindicalista ainda exige que os incentivos sindicais sejam retomados, visto que faz falta aos trabalhadores e aos sindicatos. No mesmo tom, nós exigimos do governo os incentivos sindicais. Os incentivos sindicais que, outra hora, foram retirados, mas que deixaram muita falta aos sindicatos e aos trabalhadores cavernianos. Porque, depois da sua retirada, houve conflitos e vários conflitos nos locais de trabalho por causa da formação. Porque esse valor era destinado para a formação dos trabalhadores. Nós formávamos trabalhadores acerca dos seus deveres e direitos e de tudo um pouco o que contempla o Código Laboral Cabo Verdeano e havia menos conflitos nos locais de trabalho. Agora não, com a retirada dos incentivos, começamos a ter essa demanda laboral muito gritante em todo o Cabo Verde. Portanto, exigimos do governo este incentivo sindical, tal qual foi retirado, que seja retomada o mais breve quando possível.